Tá começando mais uma edição do Mercado da Bola. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Bora se antenar em relação às últimas transferências confirmadas, concretizadas e também em relação aos últimos rumores. Vou te falar sobre Luano Santos, Bruno Tabata na equipe do Palmeiras, Sevilha contratando Alex Telles, oferta do Newcastle por jogador lá do Leicester City, a briga entre Chelsea e Manchester City por Mark Cucurella. Vou te falar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar então pelas transferências confirmadas, concretizadas, as últimas que aconteceram, né? Já pega aquela sua caneta, seu papel, pra você poder atualizar seu FIFA, seu PES, menos o Bombapete. O Náutico anunciou o lateral a Nilson, que é a cria da base do São Paulo. E também anunciou o Maurício Ramos, Ex-Lazio, Palmeiras e Sporting. Gustavo Coutinho é reforço do esporte. Com 23 anos, ele chega por empréstimo do Fortaleza. Marcinho é reforço do Bahia. Ele chega sem custos, já que estava livre no mercado. Outro que também chegou lá de graça é Ricardo Goulart, que estava sem time desde que deixou o Santos. Vasco anunciou o lateral esquerdo, Paulo Vitor, que veio do Internacional, por empréstimo. Já o Colorado anunciou o lateral direito, Everton, que veio do Red Bull Bragantino, também por empréstimo. Flamengo anunciou a contratação do lateral, Guilhermo Varela, que chega do Dínamo Moscou, por empréstimo. Outro que chegou lá também é o volante Eric Pulgar, que foi comprado junto à Fiorentina, por 2,8 milhões de euros. Nacional do Uruguai apresentou o atacante Luiz Soares como seu novo camisa 9. Ele vem grátis, já que estava livre no mercado, e por lá assinou o contrato de apenas 5 meses. Austin FC anunciou o meia Emiliano Rigoni, que foi comprado junto ao São Paulo, por 4 milhões de dólares. Rubens Semedo deixou o Olimpiakos por 3 milhões e meio de euros, e já foi anunciado pelo Aldo Raíl. Fenerbahçe trouxe o brasileiro Luan Pérez, que foi comprado junto ao Olympique de Marsella, por 5 milhões de euros. Quem também chegou lá é Gustavo Henrique, que veio do Flamengo por empréstimo. O vice-alcobre do Japão anunciou o zagueiro Matheus Tuller, que veio do Flamengo também por empréstimo. Celta de Vigo anunciou a contratação do goleiro Agustin Marquezine, de 34 anos. Ele custou 1 milhão de euros, junto à equipe do Porto, e assinou o contrato até 2025. Outro que chegou lá também é Oscar Migueza, que deixou o Barcelona e assinou o contrato de 4 anos. O time catalão ainda fica com 50% dos seus direitos econômicos, para render uma grana numa venda futura. Borja Maioral deixou o Real Madrid por 10 milhões de euros, e já foi anunciado pelo Getafe. Sevilla apresentou o brasileiro Marcão. O zagueiro de 26 anos foi comprado junto ao Galatasaray, por 12 milhões de euros. Aaron Ramsey é o mais novo reforço do Nice. Ele vem de graça após rescindir o seu contrato com a Juventus. Quem também chegou no time francês é Alexis Bekka-Bekka, que foi comprado junto ao Locomotive Moscou, por 12 milhões de euros. Stade Renault trouxe Joe Rodon, que veio do Tottenham por empréstimo de uma temporada. Olympique de Marseille apresentou o português Nuno Tavares, de apenas 22 anos, que veio do Arsenal por empréstimo de um ano. O modesto Como, da segunda divisão italiana, apresentou o Sesc Fabregas como seu novo camisa 4. Ele chega de graça após deixar o Mônaco. Sampdor apresentou o Filipe Juricic, que chega grátis após deixar o Sassuolo. Torino anunciou o lateral Valentino Lazaro, que veio da Internacional por empréstimo. Bournemouth comprou o atacante Marcos Tavernier, junto ao Middlesbrough, por 12 milhões de euros. Leipzig apresentou o lateral David Haum, que foi comprado junto ao Hoffenheim, por 26 milhões de euros. E assinou o contrato até 2027. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moralzinha, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta, todo dia, rola muito conteúdo de futebol. Vai lá me seguir, tá? E agora, bora falar sobre os últimos rumores. O jornalista Thiago Ferri, do Portal GE, informou que o Palmeiras avançou nessa semana pela contratação de Bruno Tabata junto à equipe do Sporting. O impasse financeiro não seria mais problema e agora os times só discutem alguns últimos detalhes importantes, como por exemplo, a forma de pagamento. No Alviverde, existe otimismo para que o negócio seja concretizado ainda nessa semana. Bruno Tabata e seus representantes estão sendo bem importantes nas conversas, pois o jogador já manifestou o interesse em defender a equipe do Palmeiras. E isso ajuda na negociação. O Sporting pedia 5 milhões de euros fixos pela venda e o Palmeiras apresentou uma contraproposta interessante para os portugueses. Essa informação é do jornalista André Hernan. O Bruno Tabata chega principalmente para substituir Gustavo Scarpa, que vai embora no final do ano para a equipe do Nottingham Forest, né? Por isso que o Palmeiras não teve pressa na semana passada para sacramentar o negócio e inscrever nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras está com calma e quem sabe consiga fechar com o jogador nessa semana para ele ser reforço aí pelo restante do Campeonato Brasileiro. Santos está muito perto de anunciar o atacante Luan como seu mais novo reforço. O jogador virá do Corinthians por empréstimo até o final do ano, com o timão pagando 100% do seu salário. E isso foi sugerido na semana passada pelo próprio presidente do timão, Duílio Monteiro Alves, em conversa com Andrés Rueda. Essa informação é do portal UolSport. Luan não joga desde fevereiro pelo Corinthians e ele gostou da ideia agora de se transferir para o Santos, já que lá terá muito mais minutos com Lisca e espera recuperar o seu bom futebol. O Corinthians espera que o Santos seja uma espécie de vitrine para que Luan se valorize, e então no final do ano o clube consiga vendê-lo em definitivo. Luan já aceitou tudo e deve ser anunciado após os exames médicos serem aprovados. Vocês acham aí que Luan vai recuperar o seu bom futebol na equipe do Santos? O que tu acha dessa contratação, dessa negociação? Luan ainda tem jeito? Comenta aí! André Abelotti continua livre no mercado, mas não deve ficar assim por muito tempo. Segundo o jornalista Alfredo Pedula, da Gazeta do UolSport, a Roma já fez uma proposta ao jogador que tem acordo para ser o novo reforço de José Mourinho. Esse acordo, por enquanto, ainda é verbal e será oficializado assim que algum atacante deixar o clube. Lá, Abelotti irá ganhar um salário anual de 2,8 milhões de euros e mais bônus por metas cumpridas ao longo do contrato, que será até 2025. Esse acerto com a Roma é o motivo pelo qual Abelotti está recusando as ofertas de outros times nesses últimos dias. Já falei várias vezes, Mourinho está montando um time bem interessante lá na equipe da Roma, já trouxe de bala outros nomes bem interessantes também e agora está muito perto de fechar com o Wijnaldum e também André Abelotti. O André Abelotti conhece muito bem o campeonato italiano, jogava muita bola pela Torino, é um artilheiro nato e com certeza é uma ótima contratação, ainda mais vindo de graça. Cucurela segue sendo disputado por Chelsea e Manchester City, onde inclusive ele já tem um acordo sobre os termos pessoais com ambos os times, faltando apenas acertar a compra junto à equipe do Brighton. O acordo com o City já foi alcançado há mais de duas semanas e agora Fabrizio Romano informou que o espanhol também já se acertou com o Chelsea. Porém, nenhum dos dois clubes consegue se acertar com o Brighton, que segue irredutível em relação ao valor da venda, pedindo 60 milhões de euros pelo lateral esquerdo. Inclusive, tanto o City quanto o Chelsea já estudam opções caso não consigam comprar o jogador junto à equipe do Brighton. O City já fez uma oferta de 47 milhões de euros, o Brighton falou não e o City avisou não vou aumentar nada, tá? É pegar ou largar. Aí apareceu o Chelsea, que estuda pagar esses 60 milhões, tá em conversas sem parar com a equipe do Brighton em busca de um acordo. Sinceramente, na minha opinião, acho que 60 milhões de euros pelo Mark Cucurela dá um valor um pouco alto, tá? O jogador vem jogando muita bola pelo Brighton, vem se destacando, é um ótimo lateral esquerdo, mas 60 milhões pra mim tá um pouquinho salgado, tá? Vamos ver se ele realmente vai acabar deixando o Brighton ou se a equipe vai segurar ele lá. Newcastle agora tem como seu alvo principal James Madson do Leicester City. E inclusive, uma primeira oferta já foi recusada pelos Foxes. De acordo com a Sky Sports, uma nova proposta foi feita no valor de 60 milhões de euros, com bônus incluídos. Mas tudo indica que o Leicester vai recusá-la também, já que o clube segue batendo o pé, desejando 70 milhões de euros para negociá-lo. Pois os Foxes consideram o Madson seu jogador mais importante do elenco. Newcastle segue em conversas, estudando melhorar mais uma vez essa oferta, já que o técnico, Eddie Howie, acredita que Madson é o tipo de jogador que vai mudar a cara do clube com seu estilo de jogo. Alex Telles está muito perto de deixar o Manchester United e vai jogar pela primeira vez no futebol espanhol, atuando pelo Sevilha. De acordo com Fabrizio Romano, hoje o brasileiro acertou os termos pessoais com a equipe espanhola e vai chegar lá por empréstimo de uma temporada. Manchester United está disposto a liberá-lo sem problemas, já que ele não está nos planos de Eric Ten Hag. E agora os Diabos Vermelhos discutem apenas os últimos detalhes para sacramentar o negócio. Assim que os clubes finalizarem o acordo, Alex Telles já passará pelos exames médicos e será anunciado. O Sevilha, por sua vez, espera finalizar tudo isso ainda nessa semana. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo. Bora ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 E aí